Eu não sei se vocês notaram, mas eu tô com microfone novo, cara. Esse microfone aqui é tão bom que dá pra fazer até ASMR. E aí, seus delícias? Deixam like aí, seus gostosões. Fala, galera, aqui no Solivera e sim, cara! É, meu, hoje é dia daquele vídeo que vocês gostam demais. E sim, hoje é dia de Giro Mobile. Se você é novo aqui no canal e ainda não sabe o que é Giro Mobile, cara, Giro Mobile é aquele quadro onde eu trago pra vocês novidades e downloads de novos jogos que chegaram tanto pro Android e também pro iOS. E, meu, hoje tem muito jogo top. Mas antes de apresentar esses jogos pra vocês, já vamos pra aquele ritual padrão, né, cara? Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e também ative o sininho se você não tem ativado pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E se você também puder comentar, cara, isso é muito importante. Ajuda o nosso vídeo a alavancar aí no YouTube. Então, deixa um comentário também, beleza? Mas então, meu, já deixou seu like? Já se inscreveu? Então, vamos para a gelação e vamos conhecer os novos jogos que chegaram. Vamos lá! Vamos lá, galera! Vamos começar nosso vídeo de maneira top, como sempre. E vamos falar de uma coisa que foi lançada recentemente. É muito bom para o Android e eu ainda não tinha avisado pra vocês aqui no canal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, galera, não sei se vocês estão sabendo aí, mas recentemente foi lançado para o Android o Google Play Pass. Mas, Ade, o que é Google Play Pass? Galera, o Google Play Pass é um serviço aí da Google que foi lançado recentemente no Brasil, onde você vai pagar uma quantia, no momento é R$ 9,90 por mês, e você vai ter acesso a vários jogos offline para você poder jogar. Sim, esse é um serviço muito bom, cara, porque tem vários jogos bons como Limbo, Green Veil, Space Mashels, Shadow Fight e vários outros jogos pagos para você poder jogar durante um mês, pagando apenas R$ 9,90. Tem até um jogo de terror que eu apresentei para vocês também, recente, que está disponível nisso aí. São jogos pagos com qualidade de consoles, cara. Eu estou até pensando em fazer um vídeo para vocês conhecerem melhor isso aí, para saber se vale a pena ou não vocês assinarem. Se você quiser que eu traga, velho, comente aí que eu vou trazer para vocês em breve um vídeo explicando e mostrando os jogos também que a gente tem nesse serviço. Continuando o nosso vídeo, agora a gente vai falar de um jogo, cara, que eu sei que vocês gostaram demais. Mas recebeu a versão 1 nesse ano e já está recebendo a segunda versão, cara, e já tem uma beta aberta para vocês poderem jogar. É, depois de muito tempo lançado na China, nesse ano a gente recebeu aqui no Brasil, cara, o Blade of God. Blade of God é um jogo de ação muito interessante que, além de lembrar o God of War, vai lembrar também até o Devil May Cry. Mas o que talvez você não saiba é que o jogo 2, cara, que está para chegar, finalmente acabou de receber uma beta aberta. E, galera, o jogo está muito top, a jogabilidade está muito boa também, lembra muito o primeiro jogo, mas claro que com certeza uma jogabilidade melhorada e a sua parte gráfica também está muito bonita. Infelizmente, essa beta só está disponível para a gente poder baixar através de APK. Mas tem como vocês jogarem, vou deixar o link na descrição para vocês, vocês podem baixar e testar esse incrível jogo que está para chegar. E agora a gente vai sair de jogos que estão para chegar e vamos falar de jogos que já chegaram. E, galera, tem um jogo que foi inspirado em uma franquia de consoles que acabou de chegar para o Android e eu tenho quase certeza que vocês irão gostar. É, galera, ano passado foi anunciado aí que a gente ia receber uma versão de Steam Hoculto Mossou Mobile. É, e a notícia que eu tenho que dar para vocês hoje é que sim, a gente acabou de receber esse jogo. Se você não sabe, esse jogo aí faz parte da franquia do Dynasty Warial, que é uma franquia de jogos de consoles que também recebeu algumas versões mobile. E essa aí é uma nova versão dessa franquia. O jogo é muito bom, você está na pele de um personagem aí e vai passando várias fases. O melhor do jogo ainda é que ele é gratuito, cara. Isso é muito bom, eles como prometeram, eles estão cumprindo, o jogo veio gratuito mesmo. Só que a péssima notícia é que, infelizmente, ele ainda não chegou no Brasil, cara. Eu vou deixar para vocês o APK para vocês jogarem. Esse é um incrível jogo de você ir passando fase e ir matando vários inimigos, que com certeza vocês têm que jogar. E agora vamos sair da nossa área de ação, vamos entrar na nossa área de corrida. Aliás, é corrida misturada com ação. Sim, o jogo que eu vou apresentar para vocês agora é um jogo que está como acesso antecipado, que vai lembrar muito o Mario Kart, cara, só que de ação e muita ação ainda. É, galera, esse jogo que está passando para vocês aí foi apresentado por um inscrito lá no Instagram. Cara, valeu, não lembro o nome agora porque é muita mensagem que eu recebo. Mas sim, esse é um novo jogo de corrida que acabou de chegar para o Android como acesso antecipado. Lembrando que só tem como baixarem com o link que eu deixo na descrição. E é um jogo de luta de carros, cara. Como vocês podem ver, vai lembrar muito até a pegada do Mario Kart. Só que você terá como destruir os seus inimigos com várias armas. Uma coisa que me chamou a atenção demais desse jogo, com certeza, cara, é a sua jogabilidade e a sua parte gráfica. A gente recebe vários jogos aí onde você tem aí confrontos com o carro, só que esse com certeza é um dos melhores deles. A jogabilidade está muito boa e a mecânica do jogo também. Se vocês quiserem baixar, eu deixei o link para vocês baixarem como todos os jogos dessa lista aqui, beleza? E agora vamos sair da nossa área de corrida, vamos entrar na nossa área de luta, cara. E eu tenho um novo jogo para apresentar para vocês de luta baseado em lutas medievais. Se você é um cara que gosta de jogo de luta e com certeza vocês vão gostar desse jogo que acabou de chegar para o Android, que se chama Dex 2. E sim, esse é um jogo de luta 1x1, cara, que acabou de chegar para o Android baseado em lutas medievais. No jogo você vai poder pegar um personagem, customizá-lo e ir passando várias fases, matando vários inimigos que vão ficando cada vez mais difíceis. O jogo conta com uma parte gráfica muito boa. A sua jogabilidade eu acho que fica devendo um pouquinho, mas ainda é legal. Só que a péssima notícia também é que infelizmente esse ainda não chegou no Brasil, cara. Mas tem como vocês baixarem através de APK, vou deixar para vocês aí, está pesando cerca de 500 megas. Mas o jogo é muito bom, cara. E se você gosta de jogo de luta e queria conhecer um novo, vocês podem baixar. Mas então, galera, infelizmente o nosso Giro Mobile de hoje está chegando ao fim. Vamos para a nossa penúltima notícia de hoje. E a gente vai falar de um jogo de ação, cara, que acabou de chegar para o Android, que com certeza parece que foi inspirado no Black do PS2. É, galera, quando vocês verem aí o FGB Operators no trailer que eu deixei para vocês, com certeza vocês vão lembrar do Black. E sim, esse é um novo jogo de ação que acabou de chegar para o Android. Não vou prometer que ele é inspirado no Black, mas se parece demais, onde você vai passar várias fases e terá que matar vários inimigos. O interessante desse jogo é que além de ele ter uma jogabilidade que está bem interessante, ele também tem uma parte gráfica legal e vários mapas para você poder passar e várias missões diferentes também. A péssima notícia sobre esse jogo é que, infelizmente, ele é pago, cara. Está baratinho, mas como ele está em uma fase, eu acho que bem inicial, não parece que é um jogo em uma versão final. Eu não sei se vale a pena. Está para o R$2,39 se você quiser baixar e comprar e você pode testar, caso você não goste, depois você pede aí o reembolso. Mas então, galera, vamos finalizar o nosso vídeo de maneira top, como sempre, e vamos falar de um jogo que está sendo inspirado em um jogo de console que agora acabou de receber uma nova versão e está ficando cada vez mais top. Sim, se você é um inscrito mito do canal aqui, com certeza vocês viram uma gameplay de um jogo que eu trouxe para vocês que está sendo inspirado em Fallout New Vegas. E sim, isso aí é uma versão de Fallout New Vegas Mobile que está sendo feita por um fã. Eu trouxe para vocês uma gameplay e o legal, cara, é que o desenvolvedor adicionou várias novas coisas. Agora, além de ter como vocês andarem em vários mapas diferentes, ele adicionou como se fosse um mundo aberto pós-apocalíptico aí, cara. O jogo está ficando cada vez mais legal se esse jogo vai ter uma versão final, porque infelizmente vários começam assim e nunca acabam. Mas eu torço que sim, cara, porque o jogo está ficando muito legal, a sua jogabilidade está boa e a sua parte gráfica também. Eu acho que faltam algumas coisas para eles adicionarem para o jogo ficar interessante de se jogar. Mas enquanto isso não acontece, vocês podem baixar e testar para vocês verem como que está ficando. Mas então, galera, e aí, cara, vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Tinha muito jogo top, né? Então não se esquece de deixar o seu like maroto e se inscrever no canal se você não é inscrito, belezinha? Mas então é isso aí, cara, eu ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Eu fui!